E olha quantos modelos de portões você tem na Dalser, esses portões todos sob encomenda que vocês já desenvolveram para os clientes, isso? São todos os portões fabricados por nós, instalados na casa do cliente, sob encomenda. Então, olha só, tem muitos modelos aqui. Se tiver um modelo que você quer desenvolver, fala, não, mas eu tenho uma ideia, traga até aqui, que o Sérgio vai fazer pra você, é fábrica, tem garantia, já bastante tempo no mercado. E esse final de ano, você que está relutando pra colocar o portão na sua casa, na sua empresa, ele está fazendo uma super promoção pra não ter mais desculpa. Zero de entrada, né, Sérgio? Zero de entrada e seis parcelas fixas. Seis parcelas fixas. E a gente mostra aqui, olha, vários modelos pra você, está super bonito. E ele também está dando um presente pra você. O quarto controle remoto é presente do cliente. O quarto controle presente. Tá vendo? Gostou? Ótimo. Olha o controle aqui na mão do Sérgio. Vamos mostrar, ó. O quarto controle é presente pra você. E lá fora tem um portão, que é o tubular, que a gente vai passar preço. Vamos falar de metro quadrado. Quanto é que você está fazendo esse tubular, na diagonal ou vertical? Diagonal ou vertical, R$ 109,00 o metro quadrado. E lembrando que você dá zero de entrada, você não precisa dar entrada agora. Seis parcelas fixas pra que você possa colocar o portão na sua casa nesse final de ano. Olha, não tem desculpa. De segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 9h às 14h. O endereço é a rua Vitória Pena de Ódio, 93, Parque Marajoara, Santo André. O telefone de vocês qual é? 4978-6464 ou 4978-2715. Dá o ser portões. Zero de entrada. Essa você não pode perder.